E nesse tempo, eu passei Natal, Réveillon, Tiradentes, feriados, dentro de hotéis. Então, enquanto o pessoal estava com a família, eu estava dentro do hotel fechado no quarto. Enquanto os gerentes estavam com as esposas, os filhos, eu estava no hotel preso dentro do quarto. Num feriado que, dependendo da cidade, não tem nada. Então, você imagina um feriado em Cochin. Cochin, Aquidauana e Miranda, no Mato Grosso do Sul, no meio do Pantanal. Uma pessoa que é de uma cidade grande, no meio de uma cidade que só tinha mato, jacaré, cobra, serpente, pururuca, tuiuiu. Então, em alguns momentos, eu vi isso. Eu parei lá naquela história dos 16, né? Para quem está me acompanhando aí, da série dos 8 aos 16 anos, dos 16 aos 21, o que aconteceu? Eu trabalhava na Larissa Modas Calçados e eu saí de férias. Com 16 anos, eu estava saindo de férias da loja de calçados. E eu tinha feito uma entrevista registrada na empresa, na Pernambucanas, na época, Arthur Lundgren, em 1994. Em 1994, então, no mês de julho, que eu estava de férias da Larissa, eu estava sendo registrado na Pernambucanas. E aí eu tive que dar uma notícia ruim para a dona da loja, que eu estaria deixando-a. Infelizmente, eu não dei nem tempo dela contratar uma outra pessoa por no meu lugar. Foi uma situação muito chata, porque você estava ganhando, na época, em URV, se eu não me engano, eu ganhava 700 URVs, e eu estava buscando uma coisa a mais, uma loja mais sólida, né? E ali começou, então, toda a minha história, de verdade, foi quando eu comecei com 16 anos, como eles me registraram, na época, como auxiliar administrativo. E nesse auxiliar administrativo, eu fui aprendendo tudo que tinha dentro da área administrativa de uma empresa, né? Na época, eu não existia computador, só tinha Telex. Então, toda a operação nossa, de transmissão, era via Telex, né? E naquela época, gente, só para você ter uma ideia, eu não sei, eu vou falar uma verdade para vocês. Olha como que o mundo era. Hoje, você não pode confiar nem na sua própria sombra, né? Naquela época, as empresas vendiam, em 1994, em 1990, eles vendiam produtos eletrodomésticos, parcelados, sem juros, através de uma lista, de uma lista de nomes. Então, por exemplo, eu abri aquele diário, a única coisa que era feita, a única coisa que tinha como provar alguma coisa, naquela época, era o SPC Serasa. Então, tirava o SPC, dava nada a consta, você abria crediário. Abria crediário e levava o que você queria da loja. Você imagina, naquela época, tinha golpe, tinha golpes, tinha perda, mas era muito pequeno. Se fosse no dia de hoje, a Pernambucana não existiria. Aquelas lojas de departamento não existiria. Riachuelo, C&A, Pernambucanas, no caso Bahia. Então, olha que engraçado, eu abria crediário, eu aprovava o crédito. Cara, tinha gente que comprava a casa inteira na Pernambucana. Geladeira, fogão, micro-ondas, portáteis. Mobiliava a casa e muitos não pagavam. Só que a perda era mínima naquela época. Só para você ter uma ideia da situação como que era. Então, eu pegava uma lista, eu procurava seu nome por ordem alfabética. Então, vinha o seu nome por ordem alfabética. Por exemplo, Lúcio Flávio, Lúcio Flávio. Tal, 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 está em dia. E não sei se vocês sabem, existia um delay. Como era tudo manual, existia um delay de 15 dias. Então, se o cara estava devendo na empresa com 15 dias naquela época, ele fazia um estrago na loja. E se não quisesse pagar, ele não pagava aquilo que ele devia. E mais 15 dias de dívida que ele fazia. Então, é assim, era um sistema horroroso. E aí, quando o cara pagava, a gente transmitia via stelex para o sistema. Mas era um horror, uma coisa horrorosa. E aí, gente, eu fui trabalhando, mostrando a minha energia. Eu pegava serviço. Naquela época, se você trabalhava muito e trazia serviço para casa, você era muito bem visto. Então, eu pegava os trabalhos que eu não aguentava fazer de sábado e domingo, trazia para casa e fazia alguns serviços da semana dentro de casa na minha folga. E aí, o gerente, ele via o meu trabalho e me dava uma caixinha por fora. Então, ele vinha com um saquinho, não tinha conta corrente na época, vinha com um saquinho de dinheiro, dava para a gente o dinheiro, escondido de todo mundo. E ele separava o quanto que dava cada um. Então, uma gorjeta para mim, uma gorjeta para cada um. E ninguém sabia de quanto que era, porque cada envelope tinha um valor. E eu ficava muito feliz, porque eu ganhava na Pernambucanas, na época, mais o dobro do que eu ganhava na aula de calçado. Então, eu estava muito feliz ali. Fui crescendo, 16, 17, 18 anos. Eu fui disputar uma seleção em São Paulo, para supervisor regional, para viajar para o Brasil inteiro, por conta da empresa. E durante uma seleção de vários candidatos do Brasil inteiro, eu passei e eu virei supervisor regional na área de crédito da Pernambucanas. E aí, depois, eu comecei a viajar para sete estados onde existiam as nossas lojas na época. Então, eu conheci o Mato Grosso, o Mato Grosso do Sul, Goiás, Santa Catarina, Paraná, São Paulo. São sete estados, São Paulo, Santa Catarina, Goiás, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. E tem mais um, Minas Gerais. Então, sete estados eu conheci viajando, conheci muitas lojas. Viajei praticamente para o Brasil inteiro, dentro desses sete estados. Eu morava dentro de hotéis e morava, em alguns momentos, picos, finais de semana em casa. Então, eu passava um mês fora, ficava dois dias em Ribeirão Preto. Um mês fora, dois dias em Ribeirão Preto. Então, Minas, Passos, Glória, Ipatinga, Valadares, Belo Horizonte, Uberlândia, Uberaba, Ituiutaba, Muzambinho, aí você ia para Paraná, Curitiba, Londrina, Guarapuava, Ivaiporã, Bandeirante, Jacarezinho, Cornélio Procópio e Ivaiporã, entre outras que eu não me lembro o nome que é agora. No Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Coxinha, Kidauana, Miranda, Cacilândia, Jardim, Dourados. A São Paulo, o estado inteiro. Todas as cidades do interior de São Paulo. Santa Catarina, Chapecó, Concórdia, São José, Florianópolis, Balneário, Penha, Camburiú. Então, assim, Ponta Grossa também eu estive no Paraná, Ponta Grossa. Então, assim, eu conheci o Brasil inteiro trabalhando e fazendo áreas de crédito. E, nesse tempo, até os 21 anos, dos 16 aos 21, eu fui fazendo esses processos de viagens. E aí, nesse momento que eu peguei esse cargo e comecei a viajar, a gente fazia auditorias em loja. Então, eu chegava na loja Goiás, por exemplo, em Goiânia. Você ia no Garavelo, nas lojas daqui na Ouro, no Garavelo, ou lá de Goiânia mesmo. E você via o cliente ali, sentado, para abrir crediário, ter um cartão de crédito na época, da Pernambucanas. E os funcionários não tinham habilidade, uns reprovavam de qualquer jeito. E aquilo foi me dando um norte, um conhecimento. Porque lá na loja de Goiânia, por exemplo, os atendentes que estavam naquela baia, para liberar o crédito, eles aprovavam o que eles queriam. Então, se eles iam com a sua cara, você era aprovado. Se você não tinha... Eles não fossem com a sua cara naquele momento, não aprovavam. Então, naquela época, ia muito de feeling. Praticamente, eles não tinham feeling nenhum. O cara sentava ali, pedia documento. Você tinha, você dava, reprovava. Ah, era golpista e tal. Então, eles achavam o que eles queriam achar. E aí, quando nós íamos nesse lugar, a gente via esses montes de erros, Pô, se a loja é sua, você dá um ataque fulminante de ver o que está acontecendo. E quando a loja é dos outros, você acaba querendo ter um apreço maior pela loja e, ao mesmo tempo, você está nem aí para a loja. Então, a minha missão, eu tinha sempre uma visão que eu tinha que treinar essa equipe para mostrar para eles que eles tinham que pensar ao todo como a empresa pensa, não como eles querem pensar. E o nosso trabalho era esse. Nós íamos em sete supervisores em cada regional, atuava e nós tínhamos a melhor performance. Dos melhores e os piores em performance. E foi isso durante anos. Viajando durante, acho que, oito anos que eu viajei pela Pernambucanas. Então, durante oito anos eu fiquei viajando pelos estados sem ter uma vida própria em minha cidade. E nesse tempo, eu passei Natal, Réveillon, Tiradentes, feriados, dentro de hotéis. Então, enquanto o pessoal estava com a família, eu estava dentro do hotel fechado no quarto. Enquanto os gerentes estavam com as esposas, os filhos, eu estava no hotel preso dentro do quarto. Um feriado que, dependendo da cidade, não tem nada. Então, você imagina um feriado em Cochin. Cochin, Aquidauana e Miranda, no Mato Grosso do Sul, no meio do Pantanal. Uma pessoa que é de uma cidade grande, no meio de uma cidade que só tinha mato, jacaré, cobra, serpente, pururuca, tuiuiu. Então, em alguns momentos eu vi isso da vida. E isso foi me fortalecendo. Porque eu fui crescendo vendo tudo isso daí. Eu peguei regiões e regiões. Então, eu fui, por exemplo, no meio do Cochin. Cochin, no meio do Pantanal. Qual é o público que atende ali a Pernambucanas? Quem atende aquele centro comercial no meio do Cochin? Cochin, por exemplo, é no meio do mato. Então, a loja tinha muita perda de sutiã. Por que a Pernambucanas perdia muito sutiã? Vencia, perdia o produto? Porque lá no meio do Cochin, quem compra é índio. Era muito bolivianos, índios, né? E as índias não usavam a sutiã. Então, ela vendia sutiã e sutiã estava lá, etiqueta vermelha, vencendo. Ninguém dava bola para aquelas peças de roupas da Pernambucanas. Então, a empresa, na época, não tinha um acerto de logística. Como que pode mandar tanta roupa de sutiã, de peça íntima, para o meio do mato? E o pessoal não usava. Então, acaba perdendo. Então, podia mandar uma quantidade mínima, lógico. Mas mandava uma quantidade enorme de peças íntimas para o Pacochin. Para a Kidauana, Miranda, na época. Isso há anos atrás. Hoje, eu não sei como que está. Então, as empresas, naquela época, junto, a gente perdia muita coisa. Então, não tinha uma logística boa, não tinha sistema bom. Era tudo arcaico. A gente ia de ônibus. Não era avião, não. Era tudo de ônibus. Então, eu pegava aqueles ônibus daquela Eucatur. Eu ia até Campo Grande, Campo Grande, Ribeirão Preto. Aqueles ônibus da Andorinha. Você chegava em Ribeirão Preto, embarcava. Descia em Campo Grande. Em Campo Grande, eu ia de Andorinha. Andorinha, eu trocava por Eucatur. Eucatur, eu ia para Cochim. Kidauana, Miranda, Jardim, Cacilândia. Aí, quando eu não estava em Ribeirão Preto, eu saia de São Paulo, de Eucatur. Eucatur direto para as cidades. E eu gostava tanto, porque eu achava assim, que na época, nós não tínhamos avião para andar. Não pagava para a gente avião. Então, aqueles ônibus chiques, de dois andares, na época, a gente achava um luxo. Então, quando a gente sentava no hotel para conversar com os amigos, que a gente se reunia para as reuniões, todo mês tinha uma reunião em São Paulo. Então, o que acontecia? Naquela época, a gente via tudo isso que acontecia. E nas reuniões, a gente tirava sarro, né? Falava, nossa, que ônibus bonito, aquele da Eucatur, dois andares, leito. Aí, o outro, mas você foi de leito? Eu falei, lógico, meu chefe deixou de leito. Sério? Então, nós brigávamos entre nós. Quem usava leito? Porque não podia nem usar leito, tinha que ser executivo. Aqueles lá de cima, mais barato. E eu não, eu pedia o leito, né? E eu não, eu pedia o leito. E eu não, eu pedia o leito.